A população brasileira tem o menor crescimento da história e alcança 203 milhões a ponta censo 2022. Taxa de desemprego atinge no último bimestre o menor patamar em oito anos e você vai ver também. Juros do cartão de crédito sobem para 455,1% em maio, maior taxa em mais de seis anos. Governo vai liberar mais 300 milhões de reais para prorrogar programa de carros populares. Restos do submarino Titã são retirados do fundo do mar e as primeiras imagens são divulgadas. E no futebol, nesta quarta-feira, terá a rodada decisiva da Copa Libertadores da América. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Com 203 milhões de habitantes em 2022, o Brasil teve o menor crescimento populacional em 150 anos. O estado de São Paulo abriga um em cada cinco residentes no país. É o que apontam os primeiros números do Censo 2022 divulgados hoje pelo IBGE. O Brasil ganhou 12 milhões e 300 mil habitantes entre 2010 e 2022, um aumento de 6,5% na população. O país nunca cresceu tão pouco. O número é cerca de 10 milhões a menos do que o esperado. A taxa que mede a progressão anual da população foi de 0,52%, a menor da história desde 1870 e abaixo de 1% pela primeira vez. Ainda não está claro qual foi o impacto da pandemia de covid-19 com seu consequente aumento de mortes e redução das taxas de fecundidade para a desaceleração do crescimento populacional nos últimos 12 anos. Segundo os resultados, a região sudeste concentra o maior contingente populacional com quase 85 milhões de pessoas, com mais de 41% da população brasileira. O censo mostra que a população brasileira continua aglomerada nos grandes centros urbanos. A concentração urbana de São Paulo reúne 20 milhões e 600 mil pessoas. Já a de Goiânia e Brasília foram as que mais cresceram. E a do Rio de Janeiro foi uma das que mais encolheram. O censo, que permite traçar um perfil socioeconômico do país, visitou 106 milhões e 800 mil endereços no Brasil. O governo federal lançou o plano Safra para a agricultura familiar e totalizou 441 bilhões de reais em recursos ao setor rural. A gestão já havia anunciado a parcela do plano voltado a grandes e médios produtores. O governo liberou 77 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para o plano Safra 2023-2024, voltado à agricultura familiar e pequenos produtores. A parcela do plano voltado a grandes e médios produtores já foi anunciada com crédito de 364 bilhões de reais. Somados os montantes do instrumento de crédito, o setor vai ter disponível neste plano Safra Record, com um total de 441 bilhões de reais. Do total de recursos liberados, 71 bilhões e 600 milhões de reais são para o programa de fortalecimento da agricultura familiar, o PRONAF. O valor alcança quase 78 bilhões de reais, considerando ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, garantia safra e proagro. E Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar. O desemprego atingiu em abril o menor patamar em oito anos. A taxa de desocupação caiu em 0,5%. A taxa de desocupação, que mantinha relativa à estabilidade em torno de 8,5%, voltou a recuar com mais força no último bimestre. Atingiu em abril o patamar de 8%, que é o menor nível em oito anos. Os dados foram calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica da série do IBGE. Em abril, na comparação com o mês anterior, a população ocupada cresceu pela quarta vez seguida, com aproximadamente 99 milhões de pessoas. Enquanto a ocupação formal registrou crescimento médio interanual de 3,2% no trimestre encerrado em abril, a população ocupada informal apresentou baixa de 0,6% nessa mesma base de comparação. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, todos os setores tiveram criação de empregos, com destaque para o comércio, os serviços administrativos, a indústria de transformação, a construção civil. Em abril, o continente de 107 milhões e 900 mil pessoas pertencentes à força de trabalho era de 0,8% menor que o observado no mesmo período do ano anterior. Ainda de acordo com o levantamento, nos últimos 12 meses, a população desalentada registrou queda de 15,8%. Os números caíram de 4,3 milhões em abril do ano passado para 3,5 milhões em abril deste ano. Com os recursos perto de se esgotarem, o programa de incentivo à compra de carros de até 120 mil reais será prorrogado e ampliado para empresas. O programa teria inicialmente 4 meses de duração, mas os 500 milhões destinados à compra de automóveis e comerciais leves praticamente já acabaram. Com a medida, o programa total, que era de 500 milhões de reais para automóveis, sobe para 800 milhões. A duração máxima do incentivo vai continuar sendo de 4 meses, mas o governo acredita que ele dure apenas mais algumas semanas. As montadoras começaram a baixar o preço dos carros logo após o anúncio do pacote de incentivo fiscal à indústria automobilística. Um dos modelos mais baratos do país, o Renault Kwid, teve uma queda de 10 mil reais no preço original. O programa do governo, publicado em 6 de junho, alcança carros com preços de mercado até 120 mil reais e os descontos vão de 1,6% a 11,6%. Dessa forma, ficam entre 2 mil reais a 8 mil. Tais valores serão abatidos no momento da compra junto à concessionária. A Volkswagen suspendeu hoje temporariamente a produção de carros no Brasil. A empresa alegou que a medida foi tomada por conta da estagnação do mercado. A fábrica de São José dos Penhais pode ter a produção suspensa entre 2 e 5 meses. Outras unidades devem ficar paralisadas por alguns dias. E com foco em emissão zero de gases poluentes, a venda de motos elétricas aumentou nove vezes nos primeiros meses do ano. Com esse resultado, lojistas apostam na tendência de crescimento do setor no segundo semestre, especialmente entre os ciclomotores. Elton acaba de comprar um ciclomotor elétrico, atraído por três razões. Foi praticidade, economia e sustentabilidade. Tudo o que envolve o meio ambiente, aqui em casa a gente tem essa educação. Em relação às motos convencionais, as elétricas são grandes aliadas do meio ambiente. Só no estado de São Paulo, as comuns responderam por 21% da emissão de monóxido de carbono no trânsito, no ano de 2020. E a população parece estar mesmo com um olhar mais focado na sustentabilidade. Vídeo crescimento das vendas desse tipo de veículo. Até maio deste ano, foram emplacadas quase 3 mil motos elétricas, incluindo scooters e triciclos. Um aumento de quase 900% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fenabrave. O gerente desta loja especializada na zona sul de São Paulo, confirma o motivo do crescimento tão significativo nas vendas. Esse é um dos pontos mais importantes, que é a emissão dos gases e a emissão do som do veículo elétrico. Não faz barulho, não polui e não pesa no bolso. Pelas minhas contas, eu vou ter economia dos 300 reais por mês de combustível. É dar dois tanques de gasolina no meu carro. Então, para mim, está valendo a pena. É que o Elton percorre apenas pequenos trechos. Roda em média 40 quilômetros por dia. É o máximo que uma moto dessas consegue fazer com uma carga a 50 quilômetros por hora. A velocidade limite determinada para esse modelo, pelas novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, que incluem também a obrigatoriedade de emplacamento e habilitação específica ao condutor. Muitas pessoas adquiriram esses veículos chamados ciclomotores elétricos como se não fossem veículos. Eles foram importados como brinquedos, como equipamentos eletrônicos. E aí eles não vieram com os requisitos que a lei de trânsito exige para que eles fossem registrados. Essa resolução vai dar uma espécie de anistia para esses veículos que já estão no mercado, para que eles possam, a partir de novembro, fazer o registro junto ao DETRAN. As novas diretrizes do CONTRAN ainda envolvem outros veículos elétricos menores, chamados de autopropelidos. Entre eles, bicicletas, patinetes e skates. Equipamentos que não ultrapassam mil watts de potência e atingem, no máximo, 32 quilômetros por hora. As bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas. Patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 quilômetros por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. E veja a seguir, restos dos submarinos são retirados do fundo do mar e as primeiras imagens são divulgadas. E ainda, no futebol terá a rodada decisiva da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira. Nós voltamos em instantes. Até já! Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Dois jovens são apreendidos por praticarem crimes virtuais. A ação foi realizada na cidade de Volta Redonda e na capital do estado, na zona oeste do Rio. Segundo a Delegacia da Criança e Adolescente e Vítima, Os jovens têm 14 e 17 anos e são apontados como responsáveis por praticar estupros e induzir meninas a automutilação e suicídio através da plataforma Discord. As investigações da Operação Dark Room começaram em março deste ano com o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e policiais civis de vários estados do país. Os adolescentes poderão responder pelos crimes de associação criminosa, instigação ou auxílio a suicídio e estupro. E passageiros sofrem com assaltos em pontos de ônibus no município do Rio. O centro da cidade é um dos locais onde mais ocorre esse tipo de crime. Só nos cinco primeiros meses deste ano já foram registrados mais da metade dos furtos em coletivo do que em todo o ano de 2022. Passageiros relatam falta de segurança nos pontos de ônibus, o que torna um alvo fácil para os criminosos agirem. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o bairro de Cavalcante é um dos que registra maior caso de roubos de rua, cerca de 10 por dia. Em nota, a Polícia Militar informou que faz patrulhamentos com frequência nas regiões. E mais de 20 cachorros foram resgatados pelos vizinhos numa casa abandonada em Sampaio, na zona norte do Rio. Moradores do bairro ligaram para a prefeitura e o corpo de bombeiros, mas ninguém foi ao local para prestar socorro. Os moradores se uniram para tentar minimizar o sofrimento dos animais, comprando comida e remédios para alguns que estavam doentes. O dono dos cachorros, identificado como Antônio, diz que foi impedido pelo dono do imóvel de resgatar os animais. Segundo os vizinhos, o dono da casa passa diariamente pela rua e ignora os pedidos de ajuda. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Ótima noite para você. E olha só, a taxa média de juros do crédito rotativo bateu 455,1% ao ano no mês de maio. O maior patamar desde março de 2017, quando o índice estava em 490% ao ano. Essa linha de crédito, o mais caro do mercado financeiro, em geral, é utilizado pelos usuários que não conseguem pagar a fatura por completo e acabam optando pelo pagamento mínimo, o que gera juros sobre juros. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quarta-feira em alta, na medida em que investidores continuaram a repercutir a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária e monitoraram falas de presidentes de grandes bancos centrais no exterior. A moeda norte-americana avançou 1,01% e encerrou o dia cotada a R$ 4,84 na venda. E a caderneta de poupança teve a maior valorização no semestre em seis anos. Com a desaceleração da inflação, a modalidade de investimento apresentou variação positiva em todos os seis primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa apontaram que, em seis meses, o acumulado da inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,95% contra o rendimento de 4,20% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real no período. Entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos aos poupadores, ao mesmo tempo em que o país registrava alta nos índices de preços provocada pela retomada das atividades após a pandemia de covid-19. O cenário começou a mudar a partir de agosto de 2022, quando a modalidade iniciou nova série de alta acima da inflação. Com a alta da Selic, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, definido por lei. Atualmente, a taxa Selic está há dez meses seguidos, a 13,75% ao ano. E nos destaques internacionais, os incêndios no Canadá bateram um recorde histórico. A fumaça está chegando às cidades dos Estados Unidos e até atravessando o Atlântico e indo para a Europa. O aumento das emissões de carbono liberados na atmosfera também causa preocupação. Nenhuma província foi poupada da ira das chamas, nem mesmo Quebec ou Nova Escócia, que geralmente não registram grandes incêndios. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blair, afirmou que 2023 é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá. Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos nesta semana, mais da metade deles considerados fora de controle. Os primeiros surgiram no oeste do país no início de maio e levaram as autoridades a declarar estado de emergência na província de Alberta, além da retirada de milhares de pessoas. Poucas semanas depois, as chuvas trouxeram algum alívio, mas os esforços de combate a incêndios foram transferidos para Nova Escócia, na costa atlântica e para Quebec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano. A província francófona permanece como o lugar mais quente do país com 112 incêndios ativos, cuja fumaça chega aos Estados Unidos e à Europa. Em um ano típico, mais de 7 mil focos queimam mais de 2 milhões de hectares de florestas no Canadá, mas este ano as chamas já destruíram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria. As primeiras imagens do submersível Titã foram divulgadas hoje no porto de St. John, no sul do Canadá. As peças de metal foram descarregadas no navio da Guarda Costeira do Canadá, que participou dos trabalhos de busca. Segundo os especialistas envolvidos no caso, as partes do Titã, que eram feitas de fibra de carbono, estilhaçaram durante a implosão. O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e terá auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas. Os destroços só chegaram à terra firme seis dias depois de a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciar ter encontrado os restos do submarino e confirmado a morte dos cinco tripulantes que participavam de uma expedição para visitar os destroços do Titanic. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar de futebol. E olha só, a Copa Libertadores da América promete emoções logo mais e os brasileiros estão bem na competição, viu? Mas quem traz mais informações é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. E a Copa Libertadores da América entrou na sua rodada decisiva da fase de grupos para definir os 16 classificados para as oitavas de final. Avançam para a próxima etapa da competição as duas melhores equipes de cada chave. E os brasileiros estão muito bem, obrigado. Exceto o Corinthians, que entra em campo logo mais às nove e meia da noite na Neoquímica Arena, já eliminado da Liberta. Mas a motivação contra o Liverpool do Uruguai é ficar em terceiro do Grupo E e seguir para a Copa Sul-Americana. Antes, às sete da noite, tem Internacional e Independiente Medellín da Colômbia, lá no Beira Rio. O Colorado está em segundo no Grupo B, com nove pontos, um a menos do que os colombianos. E o Nacional do Uruguai vem logo atrás, com oito. Às nove e meia, quem decide a vida no torneio é o Flamengo contra o Alcas do Equador, no Maracanã. A luta é pelo primeiro lugar do Grupo A, que só virá com combinação de resultados. Vitória no Rio de Janeiro e ligar o secador contra o Racing, que pega o Nublense, na Argentina. Na quinta-feira, às nove da noite, o Palmeiras joga em casa contra o Bolívar, também disputando a liderança de sua chave. As duas equipes estão classificadas com 12 pontos e o empate deixa os bolivianos em primeiro lugar do Grupo C. Na terça-feira, três brasileiros entraram em campo e se garantiram nas oitavas. O Fluminense sofreu, mas empatou no Maracanã em um a um com o Sporting Cristal do Peru e se classificou em primeiro do Grupo D, com 10 pontos pelo saldo de gols. O River Plate ficou em segundo da chave, com os mesmos 10 pontos. No Grupo G, os Atléticos, o Paranaense, em primeiro com 13 pontos e o Mineiro, com 10 em segundo, passaram para a próxima fase da Libertadores. O sorteio das oitavas de final será realizado no dia 5 de julho e os jogos de ida serão realizados entre os dias 1º e 3 de agosto. Já as partidas de volta acontecerão entre os dias 8 e 10 de agosto. É isso aí, eu fico por aqui, boa noite a todos, é com vocês, Juliana e Maria Alice. Léo, ótima noite para você. Obrigada, viu, Léo, pelas informações. E o Jornal 10 de 18 e 30 fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, até mais. E o Jornal 10 de 18 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 de